Música Música Solte os dois, solte os dois, solte os dois, molaram Você, 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 você está numa posição desfavorável, Jones Solte, solte eles, pode, 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 pode largar, doutor Jones Doutor Jones, doutor Jones, doutor Jones Elas serão encontradas Mas você não Música Tchau. Doutor Jones, doutor Jones, doutor Jones, elas serão encontradas, mas você não. Doutor Jones, 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 doutor